Oi pessoal, eu sou o Jean e eu acho que toda criança tem muita personalidade para poder se vestir bem e para ter suas próprias escolhas. Já desde pequenininho, ele já sabe o que quer vestir e o que não quer vestir. Então é isso que eu acho. Eu queria mandar um abração para todas essas crianças e um feliz dia das crianças. Um beijão! Estamos de volta! Tie-dye, cores vivas, estampas. Quem acha que moda é só coisa de adulto está muito enganado. Você vai ver que é possível criar looks confortáveis e ainda incluir tendência na hora de vestir as crianças. Afinal, elas já sabem o que querem e mostram que estão cada vez mais antenadas quando se trata de estilo. Eu gosto de coisa descolada, assim. Eu não gosto de vestido muito aberto, assim. Eu já gostei muito e eu não gosto também de muito colado. Mas eu gosto de várias cores. Eu não gosto de usar muito cinza, essas coisas. Gosto de usar cores vivas. E você, qual é o seu estilo? O meu estilo, assim, de roupa, de vestir. Às vezes eu sempre estou com uma camisa amarrada na cintura. O estilo de touca que eu sempre estou usando. Enfim, eu acho que as crianças têm, sim, o seu próprio estilo e acho bem legal isso. Meu estilo sempre foi uma patricinha mais moderna. Eu sempre me visto conforme o dia, entendeu? Quando eu estou mais romântica, hoje eu vou mais vestidinho, mais sofinha. Ah, hoje eu quero causar. Eu vou como moderna. Meu estilo, na verdade, eu tenho dois, que é hipster e grunge. Eu me visto bastante, eu me baseio em vários looks que eu vejo na internet. Eu acho que é essencial para a gente estar nesse meio artístico, se vestir bem, se importar com isso. E a gente também tem que estar sempre atualizado na moda. Quero te levar comigo quando amanhecer. Vou te mostrar que é de chocolate. De chocolate o amor é feito. De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração. Vou te mostrar que é de chocolate. De chocolate o amor é feito. As crianças conquistaram de vez as passarelas e assim como os adultos já escolhem as tendências. Eu vou conversar com a Mônica, que é mãe do Pedrinho e que montou o blog A Casa do Pedrinho. Mônica, foi por causa da maternidade que você resolveu montar um blog para falar de moda infantil? Isso mesmo. Eu achava que faltava um pouco de moda infantil, principalmente para meninos. E aí eu vi no blog uma oportunidade para falar com essas mães. E eu adoro montar looks para o meu filho. Eu adoro essa parte de fazer ele mais estiloso. Mas sem esquecer do movimento, deixar a criança solta para brincar. Você monta para o seu filho o look do dia. Como é o look do dia de uma criança, de um menino principalmente? Então, na verdade assim, você tem que pensar nos movimentos que ele vai ter durante o dia. Senão ele vai ficar engessadinho. Então não dá para você colocar umas peças muito pregas, muitas coisas muito presas. Então eu ponho um tênis, aí eu misturo com uma peça um pouquinho, uma camisa, uma camiseta por baixo. Os meninos são sempre os super-heróis ou os times de futebol. Como que você consegue tirar o menino desse universo? Então, é complicado, porque eles adoram, né? Meu filho se pombiar quer sair de super-herói de casa todo dia. Pensa no bem e no mal. Você é do bem e você é do mal. Pensa em monstros, de dinossauros. Então eles gostam de colocar isso nos looks para brincar, para usar a imaginação mesmo. Então tem camisetinhas com dinossauro, né? Tem umas coisas bem elaboradas. Tem desenhos e estampas que chamam muito a atenção. Você acha bom essa história de você ter uma tendência para a criança, para a moda infantil? Eu acho que nada não exagero, né? Eu acho que se você ficar preso a isso, a criança também vai crescer de uma forma que só vai pensar nisso. Eu acho que o objetivo dela é brincar, não é virar um mini fashionista, né? É um desafio fazer moda infantil, mas eu vejo que as marcas estão fazendo cada vez mais bacana mesmo. Tem muita tendência vindo, como floral, estampas de borboleta, o amarelo. Eu não sei nem se essa febre do Minions trouxe o amarelo. Então tem bastante amarelo, azul, vermelho. Tem uns shortinhos com borboletinhas, uma camisetinha listrada. Você consegue misturar o xadrez para o menino também, com uma camiseta mais estampada por baixo. Como que você veste um menino de 4 anos para uma festa? Olha, festa infantil, eles vão correr, vão suar. Então assim, antes eu colocava camisa, uma vez, duas, depois me arrependi. Eles não conseguem brincar, não se divertem. Então eu prefiro colocar uma camiseta mais bonita. Tem camiseta que tem tie-dye, tem um bolsinho lateral. Então você consegue deixar bonito sem deixar ele muito preso, porque festa ele vai brincar, né? Ele vai se divertir. Está um pouco mais leve, né? Com certeza. Hoje a menina pode ir com um macacãozinho, com uma sandalinha, uma sapatilha, que ela vai tirar depois também, para brincar. Mas o macacão cai super bem para as meninas. Para os meninos, uma bermudinha cargo fica legal, com uma camiseta, fazendo uma sobreposição de peças. Então não precisa ser nada bolo, nada muito social, não. Aliás, a gente aqui tem um modelo para a menina, que é essa blusa amarrada e uma saia que saiu do guarda-roupa das adultas, né? Isso. Esse é um famoso tal mãe e tal filha que dá para fazer, né? Porque aquela blusa amarradinha, com aquela sainha, então é uma coisa que você consegue montar a mãe e a filha e fica muito linda. Ela tem um tecido leve que parece de seda, é uma graça. Essa combinação azul marinho com amarelo está super em alta e eu acho que fica bem bonita essa combinação. Eu sempre penso em criança como uma coisa mais divertida. Eu acho que criança pode cor, pode estampa, pode muito mais do que a gente, né? Ah, eu acho, com certeza. É isso que diferencia a criança da gente, né? Então para ela brincar, por exemplo, ela pode pôr uns shortinhos jeans, fazer um mix de estampas, uma camiseta listradinha, que fica bem bacana. Para o menino ele pode brincar de calça jeans, né? Ela tem um tecido mais leve, então no verão cai bem, então dá para fazer um estilo mais casual, de repente com uma polo. E dá para ir passear dessa forma de tarde, ir no shopping, acho bem bacana. Dá para vestir eles um pouco mais elaborados? Com certeza, né? Acho que menina fica ótima de vestido, tem cada vestido lindo. E tem uns vestidos hoje mais modernos, né? A gente viu um de borboleta com recorte, muito charmoso, fica uma graça. Põe uma sandalinha, põe uma fivelinha preta no cabelo, fica lindo, né? Aliás, esse vestido é um bom exemplo, né? Ele é um vestido muito leve, que dá até para ela brincar. O tecido, e aí tem aquela abertura com o tule, ele não deixa de ser um vestido de festa, né? Não, dá para usar em uma festa sim. Ele tem todos os detalhes, até de pérolas aqui. Ele é bem charmoso, acho que deixa qualquer menina linda. E o menino uma camisa, se põe uma camisa por cima da camiseta, que ele vai ficar lindo também. E se o menino por acaso já cansou de ficar com a camisa, já começou a suar, você tira a camisa e a camiseta está por baixo. Então essa sobreposição é bem bacana, acho que vale a pena fazer isso, que ele chega arrumadinho e depois você tira a camisa e fica só de camiseta. Mônica, eu vou te contar uma coisa, eu sou apaixonado por roupa de criança e metade das minhas coisas eu ainda consigo achar no adolescente. A gente colocou mesmo a camiseta com personagens e tal e a camisa por cima, ficou parecido com você. Eu quero desejar super feliz dia das crianças para as crianças e para todo mundo. Eu sou meio criança ainda, apesar de eu ter passado muito da idade. Todos nós, né? Feliz dia das crianças. O Universo da Moda fica por aqui, se você tem algum assunto que gostaria de assistir aqui no programa, manda e-mail para a gente. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais e na semana que vem eu volto. Tchau. Tchau, Mônica. Tchau, obrigada. Tchau, Mônica. Tchau, Mônica. Tchau, Mônica. Tchau, Mônica. Tchau, Mônica.